Daigo Boy e Banner acusados de plagiar a música Minha Suga. Antes de continuar com o vídeo, coloca like, subscreva-te ao canal, clica no sininho para poder receber notificações no canal e faça parte desta grande família. A música Minha Suga dos dois rappers é um plágio, conforme diz o Cão de Rico, suposto dono da música original. O jovem esteve no programa de Coelhinho e Lloyd Freud na TV Strong Live. A TV que faz frente a TV Segundo Bem. Enfim, o jovem apareceu a dizer que a música original é da sua autoria e que apresentou pela primeira vez em 2018, no dia do seu aniversário, no programa Atrações, depois de muitas tentativas, e que o produtor, na época, falou para ele que a música não era do seu nível, ele não era para a sua idade, que ele era muito novo para aquele tipo de música e que a música merecia Daigo Boy e Banner. Hum, será que aí é onde surgiu o gato? Então, procurei no Facebook a conta do jovem, não encontrei, assim como no Insta. Procurei a música no Google, não encontrei. Daí que não tenho a versão da música dele, mas ainda vou continuar a procurar para poder mostrar as evidências, fazemos uma comparação, talvez em um outro vídeo que vou gravar, poderia fazer uma comparação se a tiver. Mas, desde já dizer que a música de Banner Daigo Boy está um sucesso, está boa, podem escutar Minha Suga, vou deixar o link na descrição, e vejam o que o jovem diz sobre esse suposto plágio. A história lá de casa, muita gente está aqui a querer saber, afinal de contas, como é que o barulho começou? Como é que você ouviu a música do Banner, do Daigo Boy e comparou e percebeu que havia alguma semelhança com a sua? Sim, eu não fui o primeiro a escutar a música. Uma das primeiras pessoas que escutou a música e me alertou foi o meu amigo, o Obsessão. Ele, boy, onde é que estás? Eu estou no job. Uma nova música, assim, 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 que bate com o mesmo papo que tu estiveste a falar no Atrações. E o vídeo tu partilhaste há dias atrás, no teu status, porque eu vinha partilhando aquele vídeo. Tu partilhaste o vídeo há dias atrás, agradeceres por ele ter te recebido. Tenta lá escutar, ó, não levei muito ao peito. Já uma moça que fez a remix da minha música, no lugar de minha dama, ela já estava fazendo de mulher para homem. Também entra, boss, vendeste o beat para o D-Boy e para o Banner. Eu não, que beat é esse? Mas olha, nós não queremos ouvir as opiniões, nós queremos ouvir a tua opinião. O que para ti acha que aconteceu? O que o Daigo Boy fizeram para ti? O que aconteceu é que ouviram, D-Boy ouviu, ficou interessado, tá claro, gravou o papo, ouviu, fez um make-up. Quando se faz um make-up, fez um make-up, melhoraram, gravaram um bom estúdio de qualidade, mas... O que você disse é que gravam estúdios de qualidade? Agora! Estou a falar agora que trabalho, sustento minha carreira. Não ponha cenas contra mim. E fizeram um make-up no beat. Fizeram um make-up, mas não fizeram bem o make-up, porque até os meus 5, 10, para aqueles que dizem que eu não sou conhecido, aqueles 5, 10 que me conhecem, conseguiram descobrir que o make-up não está clean. Tá bem, Cão de Rico, você não foi agitado por esses teus fãs, seguidores. Porque segundo o Cão de Rico disse aqui, logo a priori, quando ouviu, não levou a peito mais. Porque os seus fãs e seus fãs vão cutucaram. Pense-me. Ok. Eu disse. As primeiras pessoas a curtir foram pessoas ao meu redor, antes de eu ouvir a música. Ok. Eu logo que fui ouvir a música. Eu, uau! Recorri logo para o vídeo que esse jovem filmou. Ok. Eu, mano, ainda tens aquele vídeo, já. Curtiu o vídeo? Ei, esse gajo está fazendo a mesma comparação. Mas, bro, vais te dizer assim, eu até correr atrás deles. Não, não era lá, tipo, grande cena, eu tentei falar com o Bander, só que não nos entendemos. Depois não chegou de, 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 de responder nenhuma cena. Isso foi via telefone ou tentou procurar? O Bander liguei para ele, ah, o Tegro, tenho o número dos dois, liguei para ele, bro, isto, 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 manda lá a tua cena no WhatsApp, mandei a cena no WhatsApp, tentamos conversar, o que que quer? Vou te bloquear. Eu, ó, podes bloquear, a única coisa que eu quero é, tipo, o que é? Ah, dar satisfação às minhas pessoas que estão, que, que me seguem, que ficam preocupados com, se calhar eu dei a ideia. Ok. Quero saber o que que se passa. Depois, ontem, por acaso, eu fui entrar nos vídeos lives do T-Boy, fui vendo pessoas ali, depois fui, fui perceber que, ele está feliz com a música, é o mais velho, está feliz com a música. Está muito feliz estar recebendo elogios, eu vi que, eu vi que, oh, está feliz com o Bander. Eu sou homem de Deus. É que o Bander também é nice. Sim. Eu vi, tipo, está feliz com o Bander. Eu sou homem de Deus, eu não quero tirar essa felicidade. Ok. Eu se fiz, isto é que, ainda é young, imagina as cenas que eu faço agora. Ok. Eu sou da opinião de que, ou melhor, eu escutei, analisei, vi tudo com a minha família, onde minha mãe acabou dizendo também, oh, minha mãe morre, né, nesse caso. Ok. Levaram-me as cenas que fizeram para as babies deles, mas eu sei que tu podes mais. Ele está feliz. Se ele está feliz, se ele está feliz, e realmente ele conseguiu fazer aquilo, ele vai conseguir se manter. Ok. Então, se ele não consegue se manter, tu sempre vais, tu sempre vais sobressair. E muitos, muitos putos da minha idade não estariam aqui com esse tipo, tem medo separado, tem medo, mas nenhum dos dois influencia na minha carreira, não ajudam em nada. Não, não, não temo nada. Não mudou nada. No que tem a ver com a música, não, não temo nada, os dois. O que você espera do Daigo e do Bander? Agora, oh, eu só quero abrir o meu coração para os dois, desejar felicidade, curtem o beat, aproveitem os props, se conseguirem fazer mais, morro. Yeah, people, vocês ouviram toda a cena? Então, deixem ficar a vossa opinião em forma de comentários, não esqueçam de colocar like, partilhem. Para quem estiver a ver do Facebook, coloca gosto na página. IT!